Bom estar aqui com vocês e é sempre interessante, eu sempre brinco, mesmo que vocês não venham apresentar nenhum estudo, estudem como se fossem apresentar, porque Deus tem um senso de humor tremendo. Aí eu escolho esse tema, imagina como é que não foi minha semana, o que eu não tive que exercitar para vir aqui dividir com vocês tudo o que eu procurei de estudo, mas como uma ferramenta para que a gente possa exercitar, então não era simplesmente falar de bom ânimo, mas como a gente faz para ter bom ânimo. E aí a pessoa fica lá um tempão estudando, procurando, lendo, ouvindo e procurando recursos e eu resolvi perguntar lá em casa para minha filha, falei, Cuscuda, como é que a gente faz para ter bom ânimo, obrigada, como é que a gente faz para ter bom ânimo, como é que a gente faz para se automotivar? E a resposta foi super simples, ela falou, às vezes não é se automotivar, às vezes é uma questão de hábito, não, como é que você falou, de disciplina, disciplina. Então muitas coisas que a gente faz, às vezes a gente ainda não desenvolveu aquela característica, aquela moral, mas pela disciplina e pelo hábito. Então a disciplina faz com que a gente, após um tempo, ela seja natural. Então Emmanuel fala que a disciplina antecede a naturalidade. Muitas coisas que a gente faz hoje, a gente não faz porque a gente pensa que tem que fazer, mas já virou, incorporou numa disciplina que você não pensa mais. Escovar os dentes, às vezes, muitas vezes você já não tem, não tem a mãe mais para falar, vai escovar os dentes, você já tem aquele hábito de escovar porque já incorporou. Até lá você está treinando, como a gente treina toda noite para desencarnar e um dia a gente vai de vez, né? Então tudo na vida é um treino. Eu achei bonita a colocação dela porque eu tenho visto as coisas que ela se propõe a fazer como mesmo, não como uma, porque ela está querendo fazer, mas porque ela escolheu fazer e porque ela está disciplinada a fazer. Então eu fui incorporando essas coisas no estudo para que eu pudesse trazer para mim esse desafio que eu estava tendo de buscar esse bom humor. E não esse bom humor de, ah, está tudo bem, a vida está maravilhosa, cordeirosa, a gente vai fazendo de conta que nada está acontecendo, né? Desliga todas as notícias, faz de conta que o mundo não está acontecendo e a gente vai vivendo num mundo aleatório, alienado, que a gente não presta atenção no que está acontecendo. Mas é conseguir fazer um processo de ter ânimo apesar dele. E aí a gente vai entrar no estudo. Ah, é verdade. Hoje é 5 de maio, aniversário de Divaldo, né? Eu estou aqui com os 5 da Fraternidade Sem Fronteiras. É tudo cheio de símbolos, né? Cheio de símbolos. Que bom que a gente pode ter essas... Para isso ajudar também. Se eu não conseguir, pelo menos os astros estão a favor, não é? Também diz que não tem nenhum astro influenciando. A gente que nasceu no planeta Terra e planeta Terra que é complicado. Então não tem o astro, é o planeta. Mas eu fui buscar essa passagem na questão do cultivar o bom ânimo e eu já tinha feito, eu descobri que eu já tinha feito uma palestra sobre o bom ânimo baseado no livro da Boa Nova de Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier. Mas eu pensei, não vou falar só bom ânimo, vou falar de cultivar o bom ânimo. Como é que eu chego nele? Porque ele não vai chegar de repente. Se a gente não fizer um esforço, a gente não vai acordar com ânimo para fazer algumas coisas que a gente precisa fazer. Então vamos lá. Eu peguei essa passagem porque aqui nessa passagem do Evangelho vai trazer para a gente alguns pontos que eu vou falar para a gente conversar e foi o que eu sublinhei aqui para a gente conversar ao longo do estudo. Essa passagem aqui é exatamente quando Jesus já está na última ceia, ele está falando para os discípulos, porque Jesus já sabia tudo o que ia acontecer, todas as tribulações que ele ia passar. E ele vai deixar então para os discípulos dele, os apóstolos, uma mensagem, uma mensagem otimista perante aquilo que ia acontecer, porque ele estava tranquilo, ele não deu a mensagem para ele se acalmar. Ele quis passar uma mensagem para que a gente usasse essa mensagem para a gente hoje. O que essa mensagem lá atrás pode refletir para a gente hoje? Então ele vai dizer para os discípulos, para a gente lembrar bem de um pouquinho isso aqui, esse que chega a hora, a hora dele, dar o testemunho dele, ele vai ser preso, ele vai ser crucificado e toda a história que a gente já sabe com relação à história de Jesus. Em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. A gente sabe que no momento mais difícil de Jesus, os apóstolos, Pedro nega eles três vezes, eles vão cada um para um lado e eles sabem que eles vão se dispersar pelo próprio medo, pelo peso daquela situação, eles não estavam ainda preparados para entender que tudo aquilo que Jesus se propôs a passar tinha um plano e ele já estava preparado para aquilo. Então ele já vai dizer nesse momento o que vai acontecer e vai dizer uma coisa super importante para eles, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Uma referência a Deus como Pai, para que a gente mudasse um pouco a percepção de que Deus não é aquele Deus que arraspa, aquele Deus que castiga, mas a proximidade de um Pai que cuida dos seus filhos, de um Criador que tem um zelo de um Pai que não ia deixar um filho sofrer o que ele estaria sofrendo se não tivesse um propósito maior, como a gente faz com os nossos filhos hoje, com várias decisões que a gente toma com os filhos, baseado no melhor dele. A gente sabe que vai ter dor, vai sofrer, mas baseado naquilo que a gente sabe que é melhor para ele, a gente toma as decisões que a gente toma e é muito difícil entender como que um Pai amoroso como Deus deixa acontecer tudo que a gente vê num dia ou numa hora de noticiário que a gente escuta. como é que pode chover tanto, como é que pode morrer tanto, como é que pode tanta guerra. Então fica uma, quando eu penso assim, como você fala, ontem eu estava assistindo o documentário da Madre Teresa de Calcutá e super impactante, assim, incrível, a força e a fragilidade ao mesmo tempo dessa mulher, porque ela também passou pelos questionamentos dela, ela também teve momentos onde tem cartas em que ela passou por crises também, o que é normal da nossa fé, da nossa busca, dos sofrimentos dela, ela humana, mas quando você chega com uma pessoa que está passando o que ela está passando e fala, Deus te ama, como eu vi várias das irmãs fazendo isso, quando a gente está melhorzinho e alguém fala isso para a gente, a gente até sente, mas quando você está no meio da fogueira e alguém fala para você, Deus te ama, você fala, então tem alguma coisa errada, porque como é que me ama tanto vai me deixar nessa situação que eu estou vivendo, que eu, pontinhos, perdi, sofri, enfim. Mas para a gente fazer esse movimento de entender que o que a gente está passando existe uma coisa muito maior que a gente ainda não entende, vai levar um tempo, porque por enquanto está doendo. Enquanto está doendo, a gente não consegue racionalizar que aquilo é para o meu bem. Basta você ir fazer uma cirurgia ou fazer um tratamento dentário para entender como é que essa dor vai deixar que eu fique melhor. Então é um processo lento que a gente vai aos poucos, mediante as nossas experiências, entendendo, ou as respostas às vezes chegam lá na frente, que aquele sofrimento tinha um propósito e agora eu entendo porque eu passei aquilo, porque agora eu estou melhor. Estou mais forte, meu corpo está mais saudável, ou eu consegui realizar algumas coisas que eu ainda não conseguia até passar por aquela tribulação, por aquele problema. Então eu vou, como um exercício físico, a cada vez mais me fortalecendo e vou levantando peso cada vez maior e vou entendendo o processo. Então essa visão que Jesus traz para a gente de Deus como Pai, ela é um divisor de águas, porque a gente, se lá já era difícil entender, hoje é difícil entender, na época então, chegar para uma pessoa e falar que Deus é esse Pai amoroso, ele traz essa proposta lindíssima no momento. E assim, tudo que vai acontecer com ele, para eles não esquecerem que ele não estaria só, como a gente também não quis estar só, a gente vai falar disso mais na frente também. E aí de onde vem essa parte do bom ânimo, onde Jesus vai dizer, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Então é um versículo muito bonito da gente ter como guia até, para que a gente possa conseguir fazer esse movimento com a gente, o porquê que eu tenho que ter bom ânimo. Porque, de verdade, assim, por que que eu tenho que estar de bom ânimo? Se está doendo, se eu estou de mau humor, por que que eu tenho que sair por aí com bom ânimo, achando que está tudo bem, se não está tudo bem? E por que que eu estou passando tudo isso? Então, esse convite aqui dele, dessa questão da paz, essa paz de Jesus que ele deixa, que não é a paz do mundo, porque a gente acha que paz é só o trabalho, a conta bancária, a gente não consegue nem entender que a gente pode ter paz apesar do tumulto, apesar da tribulação, apesar de tudo que está acontecendo. São pouquíssimas pessoas que conseguem passar de uma tribulação com essa paz. Mas ele quer dizer isso, como você ter paz? Como é que Jesus fez esse caminho de passar o que ele passou e não se abater, não se abalar e sair vitorioso, porque ele venceu o mundo. Em que mundo que ele venceu? Para o mundo ele era um perdedor. Para o mundo, ele foi crucificado. E aí perdeu, né? Conseguiram, venceram, Jesus crucificou. Mas a história acaba aí? Ele veio mostrar para a gente que não, né? Que a morte não acaba aí. Que a vida continua. E continua tanto que a obra dele, a gente não consegue parar de falar dele. Tantos anos depois, acreditando ou não, a história se divide nele e ainda os questionamentos, as buscas ainda é. Será que tem alguém lá? Será que Jesus existiu? Será que Deus existe? Será? A gente se pergunta, porque está dentro da gente essa busca. De onde eu vim, para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Será que tem algum propósito maior na minha vida? Então, essa parte do versículo aqui do Evangelho, eu acho ela muito rica para trazer todas essas questões para que a gente possa se armar de ferramentas para fazer esse trabalho na gente, para que a gente possa ter um bom ânimo, para que a gente se sinta melhor. Não, nem para o outro, não é, eu vou ficar bem porque os outros, não, para que eu possa fazer um movimento de buscar isso em mim e conseguir fazer essa mudança, né? Essa parte de aflições, que não é novidade nenhuma, a gente sabe que a gente não mora num planeta tranquilo, sem problemas, é um mundo de tripulações, é um mundo de aflições, é um mundo ainda que está de provas, expiações, um mundo que tem muita coisa ainda para se resolver, somos parte disso, enquanto tiver um coração chorando, enquanto tiver alguém ainda com fome, eu estive ontem no evento do Fraternidades Sem Fronteiras e a gente se impacta com os vídeos de histórias de pessoas que passam por situações que a gente às vezes aqui fica no automático e a gente não tem ideia desses infernos, entre aspas, dessas dificuldades, desafios, cada um passa em locais do planeta ainda muito difíceis, mas enquanto ainda estiver lá e a gente não conseguir fazer um processo de ajuda e que todos fiquem bem, que todos fiquem bem, a gente ainda vai ter tribulações, vai ter aflições, porque é onde a gente veio, foi o que deu, o planeta que deu para a gente chegar aqui. Talvez com a nossa caminhada aqui, o próximo planeta, o próximo plano seja diferente, a gente possa ter uma encarnação mais tranquila e a gente, teoricamente, cada encarnação vai vindo melhor, os desafios que a gente vai vencendo, as conexões que a gente vai fazendo, as nossas curas, vai fazendo com que as próximas vidas tenham resultados um pouco menos complicados. Talvez a gente venha com pessoas um pouco menos desafiadoras ou a gente seja menos desafiadoras para as pessoas, porque a gente pensa sempre que é o outro na família que é o problema e a gente não acha que a gente pode ter um problema na família, que alguém em outro centro pensando no familiar que a gente espera que a gente melhore, para que a gente tenha um relacionamento melhor dentro de casa. Então, nessa questão de aflições, Kardec vai dizer que essas aflições, essas vicissitudes, que é a parte do envelhecimento e as tribulações que a gente tem, elas têm uma causa justa, porque Deus é justo. Então, o que a gente passa não é injustiça divina, mas é um processo que a gente possa passar, que a gente se afine de novo com a lei divina, que é do bem, do amor. Então, não dá muito mais para a gente pensar que a culpa é do outro ou o que eu estou passando é o outro, mas sim, uma responsabilidade de que eu estou passando é porque eu estou passando, porque eu não sabia direito e eu fiz algumas coisas meio atrapalhadas e agora eu tenho que estar aqui, porque agora eu vou fazer um processo de aprender como é que eu faço melhor. Não é pagar nada, não é olho por olho, dente por dente, não é uma questão de que você vai passar porque você fez, mas simplesmente foi uma questão que a gente cresceu e agora a gente está aqui e pedindo ou não, a gente tem a oportunidade de refazer algumas histórias com a nossa família, com a nossa vida. Então, as vicissitudes, o aprendizado, exatamente, o aprendizado, tudo por um aprendizado. Então, sempre a gente entende que isso é um processo que a gente fez com a gente e, pasmem vocês, a maior parte das atrapalhadas está nessa vida mesmo. Não precisa falar que você é espírita, acredita em reencarnação para dizer que foi tudo que eu fiz lá atrás. Os espíritos vão dizer para a gente nas obras que a maior parte das atrapalhadas que a gente está passando agora, o resultado agora, são atrapalhadas que a gente fez nessa vida. Então, se a gente fez nessa vida, ainda dá tempo de mudar para outra parte que ainda falta a gente continuar vivendo aqui. Porque a gente fica pensando, ah, não, porque na outra vida, porque eu fiz, não. Muitas delas estão aqui mesmo, foi coisinhas que a gente fez e a gente faz. Por isso o cuidado da gente se conhecer, da gente aprender para que as decisões sejam melhores, para que a nossa colheita lá na frente seja melhor. Como que a gente cultiva aqui? A primeira parte que eu queria falar com vocês é sobre essa parte aqui, que Jesus vem trazer para a gente, onde ele diz que o Pai está comigo. Eu queria que vocês pensassem um pouco nisso. Quando a gente fala que Deus está conosco, que a nossa presença de Deus, nós estamos nele e ele está em nós. E não essa imagem de que Deus está num lugar lá do alto do céu, controlando a nossa vida com os fiozinhos, como se a gente fosse um fantoche, ou jogando com a gente. Deus não está lá. Deus está aqui e Deus está conosco. E eu fico pensando, quando eu estou fazendo estudo, eu penso assim, né? Se a gente tivesse a oportunidade de fazer as perguntas, como Kardec teve com os espíritos, de tudo aquilo que a gente quer saber, eu encontro umas perguntas que eu adoraria ter feito para os espíritos. Que são essas duas aqui, que eu acho que elas são perguntas que todos nós fazemos. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, intrometer-se em pormenores, sem importância, preocupar-se com os menores atos da nossa vida e com os mais íntimos pensamentos de cada indivíduo? Será que é possível? Porque, pensa bem, como é que ele lá, que tem um universo inteiro, vai estar preocupado se eu, Estela, aqui, fazendo GPS, vai vindo, planeta Terra, tal, Flórida, aqui, Diafield Beach, estou pensando, acordei desanimada hoje e ele está preocupado. Será? Como assim? Não, ele tem muita mais coisa importante para estar preocupado, né? Tem a guerra, tem a chuva, tem... Mas não, porque eles vão dar para a gente aqui uma comparação um pouco, não na questão da definição, mas do nosso corpo com relação a Deus. Se a gente pensar em Deus, eles vão dizer, como um pensamento, ou como um fluido que o pensamento inteligente consegue organizar a todo o universo e a nós mesmos, o nosso corpo seria, grossamente falando, o nosso espírito e o mundo seria o nosso corpo. Então, assim, a gente está, às vezes, numa festa super bonita, maravilhosa, as mulheres vão entender, a gente está super bonita, vestido bonito, cabelo feito e o pé está doendo pra caramba, porque você está com aquele salto que machuca a festa inteira. Você está lá, sorridente, mas você está consciente que seu pezinho está doendo. Então, eles querem dizer que é um espírito que dá essa comparação, que parece um pouco grosseira, mas assim, se a gente está nele e ele é esse fluido, porque tudo na natureza está imerso, nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, ou a matéria negra, estão tentando descobrir o que é, existe alguma coisa que nos cerca e que nos compõe, nós fazemos parte. Então, se ele é, se esse espírito seria Deus e o nosso corpo fosse todo o universo e todos os organismos vivos, e a gente percebe, mesmo estando aqui falando, então Deus teria capacidade de entender. Então, uma dor nossa, ele escuta, porque é parte dele. Então, se o pé está doendo, ou se alguma coisa no corpo está doendo, apertando, você como espírito capta, porque você tem a consciência do todo. Pensar nessa questão de como que ele organiza esse universo e não pensar que ele pode ser suficientemente inteligente, como já nos disseram, e poderoso para que ele possa, assim, perceber um filho dele, sentindo, a gente vai acabar limitando e a gente não consegue ainda entender toda essa força. Como ele pode se importar com uma pessoa que, quando você faz um movimento, ou quando você recebe uma resposta e você fala, puxa vida, eu não falei para ninguém isso e essa mensagem chegou para mim. Alguém me ligou, chegou um texto, chegou uma música, como é que ele sabe que eu estou passando por isso? Ou alguém chega com uma ajuda, a gente já sabe de várias histórias, chega com uma quantia de dinheiro, aquela pessoa não falou para ninguém, eu já contei uma história aqui disso, e como que esse Deus pode saber isso? Para a gente pensar, não é uma questão de crença só, é uma questão para a gente pensar nessa grandiosidade que a gente não compreende, mas se sentir de verdade nessa piscina desse criador que percebe a todos e a tudo, ninguém está fora dessa consciência divina, tá? E se Deus, então, está em toda parte, por que não o vemos? Que é outra pergunta, então, se ele existe, por que ele não aparece para mim? Porque a gente quer ainda aquele Deus barbudo que vai aparecer e vai falar, faça, não faça, que seja uma experiência, assim, fantástica. Agora, capacidade, não é que ele não se mostra, nós não temos, como dizem eles aqui, capacidade visual para perceber. Como a gente não tem capacidade visual para perceber a lei da gravidade? Agora, cai, se a gente deixar alguma coisa colocar aqui, ela cai no chão, né? A gravidade existe, comprovada, mas a gente não vê. Então, não é uma questão de que não existe, porque eu não consigo, ele não existe, mas eu não tenho capacidade ainda para ver e compreendê-lo. Então, só para a gente sintonizar onde ele está e onde a gente está. E não é uma questão se ele existe ou não, mas talvez a gente ainda não conseguiu essa conexão para entender dessa conexão com ele e como ele movimenta na nossa vida. Então, esse fluido que a gente vive aqui são condutores de pensamento, de intenções, de cura e de raiva e de ódio, né? A gente pode estar fazendo muito mal aqui pensando e mandando fluidos para a guerra pior do que quem está lá com a arma, porque nós estamos muito mais vivendo fora de uma zona de conflito do que quem está lá. Agora, todo esse pensamento junto vai criar o quê? Então, entender que a gente transmite através desses fluidos, e fluido porque não tem outro nome ainda para definir, né? Começa a pensar que existe algo além que eu ainda não entendi como é que funciona. Então, como que eu trabalho isso ao meu favor e como que isso vai me trazer uma tranquilidade para ter um bom ânimo de que as coisas estão e eu não estou sozinha. Buscar elementos de quando eu estou desanimado, quando eu estou triste, não é porque eu ainda não consigo me conectar com essa presença divina. Então, primeiro ponto, eu não estou só. Ninguém está só. Jesus vem dizer e mostrar isso, que nós estamos acompanhados o tempo todo. Primeiro, desse fluido universal, dessa energia que ele traz, manda para a gente, desse amor universal. Segundo, pelos espíritos afins, pessoas que nós convivemos em outras vidas, que nos amam, que partiram antes, que nos velam, que nos guiam, que torcem por nós, pelo nosso anjo guardião, que todos nós temos um, que se compromete a ajudar a gente no dia a dia. Então, nós não estamos sós. Essa é a primeira questão de a gente lembrar quando a gente se sentir desanimado e que eu tenho que fazer tudo sozinho e que ninguém é casado por mim e que a vida está muito ruim mesmo. Quando é que eu vou sair disso? Quem que vai me ajudar? Não estamos sós. Jesus falou isso justamente um pouco antes de ele passar por todas as tribulações que ele ia passar. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é isso. E aqui, então, a continuação desse capítulo. Esse capítulo da Gênesis, que eu trouxe a referência aqui embaixo, vale a pena a lida do capítulo todo, ele não é grande. Tem 30 itens. Mas ele traz, quando você está nessa dúvida, se Deus existe ou se existe algo além, ele traz uma colocação tão grande com relação à divindade e o quanto que essa providência divina que nos mantém, ela é forte, importante e palpável quase, pela descrição que ele dá com relação a essa movimentação de Deus, o que é Deus. Então, ele vai explicar que a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisso que consiste a ação providencial. E aí a gente vê as tragédias que estão acontecendo, que a gente não entende por que as pessoas que estão envolvidas estão sofrendo, mas, por trás daquilo, a gente vê que a providência dele não falta. Porque, nesse momento, a campanha que eu estou vendo para levantar fundos para o Rio Grande do Sul é tremenda. Então, ele abandonou os seus filhos que estão na enchente ou eles estão passando por alguma situação que a gente não entende ainda por que, não dá para julgar. Mas, independentemente daquele sofrimento, ele aparece porque ele movimenta nós, ele nos movimenta para que a gente se una, para que a gente consiga trazer a providência divina em termos de dinheiro ou de calor humano, de solidariedade para ajudar essas pessoas. Então, não dá para dizer que estamos abandonados ao Léo. Mesmo as situações mais difíceis, Deus através da gente, por isso nós temos que ser um instrumento dele, para que através dele chegue. Porque não dá para ele se materializar e resgatar essas pessoas que estão nessa situação se não for tocando o nosso coração porque a gente faça um movimento de ajuda, um movimento de solidariedade, nem que seja o pensamento. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não estou lá, eu não tenho nem família. Não importa. A sua intenção de que essas pessoas tenham paz, que chegue a ajuda, que as pessoas consigam fazer esse movimento, é tremenda a capacidade que a gente tem. Então, eu queria que a gente pensasse nessa providência divina, nessa capacidade que nós temos de ajuda ao próximo e não no sofrimento que eles estão passando, que é horrível. Porque a gente muda o nosso sentimento. É óbvio que a gente não quer ver a pessoa passando por aquilo que ela está passando, a perda que ela está passando, a dor que ela está passando. Mas o que eu faço para ajudar nessa providência divina para que isso seja menor? Como é que eu colaboro para que isso melhore? E não ficar só lamentando na situação. O motivo que a gente passa, a gente não vai ter resposta ainda. ninguém está no lugar que não deveria estar. A gente sabe disso. Ninguém vai passar por nada que não deveria passar. Mas isso não deveria incapacitar a nossa capacidade de sermos a providência de Deus para essas pessoas também. Imprescindívelmente a prece. Então, a gente vai expandindo a nossa capacidade de compreensão de como é que esse Deus funciona. Não é mais aquele Deus carrasco, aquela parte antropomórfica que a gente entende que Deus tem uma raiva, tem ódio, perdoa ou não perdoa, ou que Deus não me castigue. Quantas vezes a gente fala que Deus não me castigue mais? A gente vai saindo dessa visão dele e vê numa amplitude muito maior dessa força que organiza o universo, que tem toda essa organização, esse controle do universo. É a mesma lei com relação a gente. A gente não vai estar abandonados. Então, essa confiança na providência divina, e eu trouxe essa frase de Guimarães Rosa, porque acho que é isso, acho que a vida da gente é esse entender que a gente no mundo vai passar por aflições, vai passar por vicissitudes, essa frase dele é muito gostosa de ler, porque a vida é assim, ou não? O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desenqueta. O que ela quer da gente é coragem. Ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da alegria, e ainda mais alegre no meio da tristeza. Então, a consciência do que a gente... Onde a gente está, mas o que a gente faz com aquilo que eu tenho? Só dá para a gente, independentemente da situação que a gente está vivendo, a vida pede da gente coragem, que a gente consiga fazer um movimento de sair de onde a gente está, da nossa zona de conforto, daquilo que não está bem, para que a gente entenda, para passar por uma outra fase melhor. Então, esse texto que eu... Essas imagens que vocês veem aqui vêm de um texto do Emmanuel, que está aqui embaixo. É uma parte dela, né? Deus está contigo e nada te faltará nos domínios do socorro e da bênção. Então, por mais vicissitude que a gente passe, por mais dificuldade que a gente passe, a promessa é isso, o socorro e a bênção. Não quer dizer que a gente vai ter o socorro e a bênção como a gente gostaria, né? Às vezes, a solução do problema que a gente está passando não é o que a gente gostaria e não é. Mas, com certeza, a solução, lá na frente, a gente vai saber que foi a melhor, porque ele tem uma visão maior da gente. Então, tudo isso que a gente vai passando na vida, esse aperto, esse acroxo, só quer que a gente tenha uma oposição, que é de ação, e essa ação é de coragem. É esse o pedido. Então, a gente vai desenvolvendo uma fé. A gente tem que trabalhar em acreditar nessa providência divina, acreditar que nada é por acaso, acreditar que a gente não está sozinho, que o socorro e a bênção vai chegar, talvez numa hora que eu menos espere. Não vai chegar, às vezes, quando eu quero, mas ela vai chegar, de alguma forma, por intermédio de alguém. Esse alguém vai fazer o processo, ou, às vezes, nós vamos ser o processo para uma pessoa, que a gente traga essa bênção e esse socorro para essa pessoa. Então, esse amparo dele, realmente, como é que vai acontecer? Como a Rússia já tinha falado, a prece. A primeira coisa que a gente é sempre ensinado, acho que todo mundo, que tem alguém na família, o pai, a mãe, a avó, que leva a gente para... Olha, não tem mais nada que você pode fazer a não ser rezar. E, às vezes, assim, não, a última coisa que falta é você rezar, quando deveria ser a primeira coisa a fazer é rezar. Você fala assim, olha, já fiz de tudo, agora só me falta rezar. Não, eu tenho que rezar primeiro, eu tenho que buscar essa conexão primeiro, buscar essa conexão com esse universo, com essa fonte criadora de amor, para que eu me encha dela, para que eu faça de novo essa conexão com ela. Então, nessa questão da oração, o que acontece é que, às vezes, ela não precisa ser todo um ritual, não precisa estender nada, não precisa parar, cada pessoa tem um jeito de se comunicar com o divino. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é uma oração, às vezes, inarticulada. Às vezes, só o fato de você parar e pedir aquela ajuda já é aquela conexão que você precisa para te dar um passo, para você sair daquele movimento que você está de desânimo, de raiva ou de desespero. Essa conexão divina está aqui imediata. Joana vai dizer para a gente que ela é imediata. O momento que você para e perde essa conexão é uma descarga que vem para você e ela te melhora. Conforme a gente vai rezando mais, vai procurando mais essa oração, mais a gente vai conectando. Então, mais vai atingindo a gente cada vez mais rápido. Então, a oração seria a primeira dela para a gente poder fazer essa conexão com o divino. E, às vezes, a gente pensa, como é que esse socorro, essa bênção chega? Nesse texto do Emmanuel, ele vai dizer para a gente que estou passando por um problema material, financeiro. A gente quer o quê? Os números da loteria ou um herdeiro. A gente pensa que tem um parente lá que, de repente, morreu e vai deixar uma herança. Alguma coisa que chegue. Eu ganhei no bingo. Sei lá. Faça alguma coisa que o dinheiro chegue inesperadamente. Então, na verdade, simplesmente o que a gente vai receber, por não estarmos só, simplesmente essa força para trabalhar e ganhar o dinheiro que você precisa. Ah, mas não é o que eu queria. Eu queria ficar rica sem trabalhar. Entra na fila. Está cheio de gente querendo ganhar dinheiro sem trabalhar. Seria super bom. Mas eu não sei se o tédio vale a pena. Porque também a gente escuta várias pessoas que têm dinheiro que não precisam trabalhar e têm outros problemas. E se droga porque ela está entediada. Então, o trabalho, ele é importante para que a gente desenvolva outras qualificações, outras qualidades, outras capacidades. Então, vai vir para você assim, amanhã é segunda-feira, e eu não sei como é que eu vou levantar para trabalhar. Porque eu não quero ir trabalhar. Eu queria, claro, ficar rica no domingo e não trabalhar na segunda. Quem riu porque já está rico quer ficar rico, né? Porque segunda-feira de manhã a gente tem aquelas... Eu percebi ao longo dos anos trabalhando muito com executivos que é uma coisa interessante. Quando chega sexta-feira, eu e meus colegas de trabalho a gente fala assim, graças a Deus é sexta-feira. E eu escuto os executivos de cargos mais altos nunca falando isso. Eles falam assim, oh, happy Friday, feliz sexta-feira. Eu penso assim, você não está feliz que graças a Deus chegou sexta-feira e você vai passar o fim de semana descansando? Você não vê eles de manhã na segunda-feira falando, ah, segunda-feira de novo. Não, eles estão lá segunda-feira, tem reunião, tem projeto. Então, eu penso assim, puxa, acho que eu estou com uma vibração aqui um pouco desconectada. Mas é isso, tudo bem não ter vontade de trabalhar, porque a gente, a maioria, não está fazendo o que a gente gostaria de fazer. Mas é onde vem o que ele está dizendo, a força espiritual. Esse não estamos sós. Alguém vai lá no ouvido e fala assim, ai, força, ânimo, você tem que ir. Ou nem que seja assim, lembra aquela conta que você tem que pagar? Agora você vai, né? Minha filha falou, é uma questão disso, é disciplina. Você tem que ir. Ou você vai porque você não tem um jeito, porque você tem conta para pagar, ou você aprende a gostar. Mas o que ele quer dizer é isso, não vai vir uma coisa extraordinária que vai tirar a gente, né? Não precisa mais trabalhar. mas pode vir a força para trabalhar, a inspiração, uma outra oportunidade de trabalho, de repente a semana que vem você está em outro trabalho que você gosta mais, uma promoção. E você vai, você vai buscando aquele, você vai construindo aquele momento que você possa passar por um outro estágio da sua vida, para que talvez a segunda-feira não seja tão apavorante quando normalmente é, né? Ou, acho bonitinho, o Scary Sunday, a terminologia do Scary Sunday, eu acho ela bonita, porque a gente tem essa coisa do domingo à tarde, essa ansiedade, eles falam, né? O medo do domingo, o domingo assustado, é mais ou menos isso, a gente começa a sofrer na segunda-feira já no domingo à tarde, que encurta o final de semana tremendamente. E você passa, né? Metade da sexta-feira já pensando no sábado, sábado, século da tarde, já foi meio-dia, no domingo, depois do meio-dia, amanhã eu vou trabalhar, você ficou com meio-dia do sábado, meio-dia do domingo, vai dando um certo, assim, vai ficando no déficit, né? De energia. Aí, outra coisa também que eles falam pra gente, quando a gente tem dúvidas, a gente quer uma resposta, a gente quer, né? Vai, a gente vai pra Cartomã, te liga pra aquela amiga que teve um sonho, a gente quer alguma coisa, vai ler horóscopo, porque a gente quer uma resposta e sim, vou ou não vou, faço ou não faço, compro ou não compro, caso ou não caso, e quer a resposta. Não é isso que eles vão fazer pra gente, né? Se isso aconteceu com vocês e veio, como eu tenho uma amiga minha, ela disse que tudo na vida dela, ela vê, tudo que ela vê em dobro é uma resposta dos céus que aquilo vai dar certo. Então, sabe quando você vai pôr gasolina e dá 12-12, você olha no relógio 11-11, ela vive assim, tudo dela é dobro. E aí, ela tava namorando com um rapaz, o nome dela é Patrícia, o nome dele é Steve. E aí, ela foi, ela tava frequentando uma igreja evangélica e eles têm que fazer um curso e tinha que ter a benção do pastor, tem um sistema lá deles. E aí, ela foi pedir pra orarem por ela. Então, ficam os díconos da igreja, né? Eles ficam assim na frente e você pode pedir oração pra eles. E ela foi, e normalmente é mulher com mulher, homem com homem, pra não dar nenhum desvio de atenção. Eles falaram, tem esse cuidado pra que o homem não fique orando com uma mulher e vice-versa. Elas foram conectar assim, né? Então, ela tava com uma mulher e ele com um homem. E aí, foram falar, a gente tá pensando em casar, queria saber, né? Queria pedir uma benção, pedir orações. Aí, eles oraram por eles, aí perguntou, qual o seu nome? O nome da mulher era Patrícia, tava orando por ela, ou seja, Patrícia e Patrícia. E o nome que eu estava rezando pra ele era Steve, e o nome dele era Steve. Quando ela viu que era Patrícia, Patrícia e Steve, Steve casou, né? Nem pensou mais nada. Estão juntos há 20 anos. Então, pode ser que Deus mande essas mensagens assim pra gente, a gente tem que estar também prestando atenção, né? Mas, normalmente, é uma inspiraçãozinha assim, bem pequenininha, né? Não, manda aquele e-mail. Não liga. Não faça essa mensagem. Sempre tem aquela vozinha, né? Ou faz isso. E aí você descobre que dali sai um negócio, sai um acordo, sai alguma coisa que te dá a possibilidade de você sair daquilo. Então, olha só quanta coisa que vai ajudar no nosso bom ânimo. A gente não vai fazer esse movimento sozinho. Outra coisa também, quando a gente tá passando por momentos muito difíceis, hoje eu brincava com uma pessoa, né? Ela perguntou, como você tá? Eu falei, a gente tem dias de luta e dias de glória. Aí ela falou assim pra mim, pois é, né? Eu tô... As lutas estão muito grandes no momento. Eu não cheguei no dia da glória. Eu falei, bom, então, pelo tamanho da luta, a glória vai ser grande, né? Então, quando chegar na glória, você também divide comigo. Então, a gente vai passando por esses momentos difíceis, muito desafiadores, e não percebe a quantidade desses espíritos que estão ao nosso lado, nos colocando ânimo, trazendo pra gente a coragem, falando pra gente continuar quando tá difícil, pra que a gente possa, então, lembrar dessa providência divina e como que isso nos ajuda. E aí tem as paz. Como que a gente pode ter paz? Como que os discípulos de Jesus, ali os apóstolos de Jesus, estariam ali naquele momento tendo paz com tudo que tá acontecendo? Como é que eu posso ter paz com todas as notícias do mundo? Ou olhando pra minha vida, ou minha conta bancária, ou... Qualquer situação que eu tô tendo, a última coisa que eu tenho agora é paz. Porque a nossa concepção de paz, nosso conceito de paz, ele é muito diferente. A paz que a gente quer aqui no mundo, normalmente, é... Ah, tá com emprego bom, tá com a casa paga, né? Tá com um casamento sólido. A família, assim, que a gente acha que tá tudo perfeito, tá tudo certinho. Eu só vou ter paz quando a minha conta do banco estiver ok, quando o meu casamento estiver ok, quando os meus filhos estiverem super comportados, ou seis horas da manhã quando tá todo mundo dormindo. Eu já brinquei que seis horas da manhã a casa vazia é uma delícia ter paz. Ou quando as pessoas vão acordando, a paz, ela vai mexendo. E é difícil. A gente, às vezes, tem que manter aquele compromisso de que a paz da manhã continue o resto do dia. Ou a paz, às vezes, acaba. Você mora sozinho, então minha casa é uma paz. Eu moro sozinho. Aí você anda no carro, vai pra rua. Ah, mas eu dirijo tranquilo. Eu moro perto. Não dirijo muito. Aí você pega, ou então você pega no trânsito. Então a gente vai vendo que tudo isso que nos tira a paz, porque a gente não tá ainda. A gente não tá numa paz que Jesus vem dizer. A paz dele, ele tava em paz independentemente de qualquer coisa que ia acontecer. É esse o desafio da gente conquistar a paz. Como que eu chego nela? Não acho que vai chegar nessa vida. Não queria desanimar ninguém, mas eu acho que é um processo demorado um pouquinho. Mas ele é constante e requer que a gente faça um treinamento de optar pela paz. Porque é só o que a gente dá pra fazer. Optar pela paz. Que a gente seja, cada um de nós, um pouquinho dessa paz. Pra que essa paz possa sair pra fora. E aí a gente possa contaminar uns aos outros. Com essa paz. Então, aqui Emmanuel vai dizer pra gente que conservar a paz é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. É todo dia. Não dá pra meditar e ficar lá. Só tem o... Como eu falei, não dá pra ficar em paz só quando a casa tá vazia. Isso é o dia a dia. A gente vai conquistando ela mesmo nas situações mais difíceis. E não é fugir do serviço. É aceitá-lo onde, como e quando determina a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós em toda a terra. De novo, lembrando que Jesus fez todo esse caminho. A gente tem ele como exemplo pra mostrar que é possível. E ele nos diz que a gente pode fazer isso e muito mais. Então, a capacidade a gente tem. A gente só tem que treinar e querer fazer isso. Porque eu posso decidir que eu não quero ter paz. Que eu vou ser o... Eu vou lá, eu vou falar, eu vou cutucar, eu vou ser o bichinho lá que vai também tá todo mundo e eu não vou deixar ninguém em paz. Porque a gente faz esse movimento às vezes. a pessoa tá lá em paz e a gente continua, né? Ou você tem uma conversa e você vai e continua e fala. A discussão já acabou, você vai atrás. Então, mas aí a pessoa já parou de discutir. E você continua. Não, mas aqui, não, mas aqui. Alguém tem que parar nessa dança aqui. Então, por isso que a gente tem que lembrar que a paz que a gente pensa aqui na terra, essa diferença entre a paz de Jesus e a paz da terra, é que a paz da terra vai querer que a gente esteja mais no ósseo, mais assim, mais paradinho, tá tudo bem. Eu vou ter paz quando eu estiver lá em Itapuã, na rede, na praia, com o sol. E como é que eu vou ter paz no meio do que está acontecendo agora? Então, não é o convite que a gente seja ativo nesse processo de paz, que a gente seja parte da construção da paz, para que ela, então, se espalhe com todo mundo. E aí vem a questão, então, desse bom ânimo. O que é o bom ânimo? Claro que a gente vai no Google, tão bom esse Google, e dá essa definição, que vem do latim, que é alma, coragem, espírito ou mente. Quando Jesus fala tenha bom ânimo, tenha isso, tenha coragem. O Guimarães Rosa falou que a vida que é da gente é coragem. Para você pensar, quando Jesus fala tem de bom ânimo, tenha coragem. A gente tem que ter coragem, pelo menos. Não está dando muita vontade de enfrentar a vida? Vamos ter a fé viva, vamos buscar isso em algum lugar, para que a gente possa realmente fazer a caminhada de vencer o mundo, o nosso mundo. Não é vencer o que está aqui só, mas é a gente no mundo. Porque a conquista do mundo em si, ela é muito fácil de você ver. Você vê as pessoas que têm o sucesso, e você vê notícia, vê na mídia, e vê, você sabe, você consegue medir. Uma pessoa de sucesso, você vê lá que ela conquistou uma posição financeira e tal. Mas tem uma definição de sucesso que não é a posição que ela está. Mas sucesso, ele foi definido numa pesquisa que sucesso é tudo aquilo que você se propõe a fazer e você faz. Então, ah, você foi para a América, você é uma pessoa de sucesso? Ah, não, não sou porque... Não, porque aqui é só se eu tivesse ficado milionário, eu tivesse comprado minha casa e tivesse feito tudo. Eu tenho aposentadoria, tenho agora meu investimento, tenho minha casa, eu vim para a América e fiquei rico na América. Tem um programa que fala fique rico na América. Aí você fala, pô, eu vim para a América e não fiquei rico. Então, eu não tenho sucesso? Não, se você tinha um propósito de vir para a América, fazer uma vida aqui, trabalhar e continuar se mantendo e você conquistou isso, você é uma pessoa de sucesso. Se você queria casar e ter três filhos, você casou e teve três filhos, você é uma pessoa de sucesso. Se você não queria casar e ficar solteiro, não teve filho, você conquistou isso. Então, o sucesso é medido de acordo com aquilo que você se propõe e não o que os outros vão dizer se você tem ou não sucesso. Porque senão a gente se perde na questão de sucesso. Fica meio perdido nessa questão de mundo. Então, coragem para a gente ter essa diferenciação também. Essa passagem de bom ânimo está em vários textos da Bíblia. Tem no Antigo Testamento e tem no Novo Testamento. A gente lembra da mulher hemorroísta, que ele fala, tem de bom ânimo, a sua fé te curou. Tem dois no Antigo Testamento, que está no Salmo 27, que ele fala, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. E tem um que está em Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo. Então, vocês vão vendo que várias passagens, várias lembranças vão trazendo para a gente a importância da gente ter esse bom ânimo, essa coragem diante da vida. E a gente entende também que muitas vezes o desânimo, ele vem de uma questão física. Muitas vezes a gente está com problema físico também. Então, o fato de você estar desanimado pode também estar ligado ao fato de você não estar dormindo bem, não estar se alimentando bem. Existe a parte hormonal. Eu não estou me sentindo bem, eu estou desanimado? Vamos olhar. Nós somos matéria e espírito. Vamos olhar a matéria primeiro. Será que o meu desânimo não está ligado a alguma disfunção hormonal, física? Como é que eu posso olhar isso para o meu corpo e descobrir se é isso, se tem alguma coisa que eu teria que olhar? Mas está tudo bem, né? Porque também existem motivos para a gente estar desanimado. Você perdeu emprego, tem perda sem estresse, tem uma série de fatores psicológicos e físicos que vão te levar a uma posição de desânimo. E a gente entende. Só que tem que buscar a ajuda para que isso não piore, para que não se transforme em uma depressão, para que você não dê vazão para esse tipo de sentimento. Então, para a gente também separar que muitas vezes o desânimo de levantar de manhã é físico. Não tem nada acontecendo, né? Ninguém te abandonou, não tem nada, não tem uma conspiração. Mas você mesmo não está conseguindo manter sua alimentação, seus nutrientes, a quantidade de sono. Tem que olhar para esse lado também. Nós somos matéria, temos que olhar para esse lado da matéria também, para que a gente possa seguir. A gente tem um capítulo no... Acho que eu não marquei aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eles vão dizer que nós temos uma coisa chamada melancolia. Eles definem melancolia. Sabe quando você não está sentindo... Você está triste e não tem nada? Você fala, pô, eu estou bem, o médico está tudo bem, o meu trabalho está bem, o casamento está bem, está tudo indo como eu gostaria. E, de repente, vem uma tristeza que você não sabe de onde, dá um desânimo. Eles explicam que essa melancolia que a gente sente é porque a gente está com saudades da nossa vida espiritual. De alguma forma, nós sentimos que a gente está aqui faltando alguma coisa, perdendo alguma coisa. Então, essa saudade vem do mundo espiritual. Nós temos como encarnados saudades desse mundo espiritual, que é normal também. Então, vale a gente olhar para esse lado físico, esse lado espiritual, para a gente poder olhar para a questão da... da gente poder fazer esse movimento de buscar onde buscar essa força quando a gente está entendendo que não está nada acontecendo e agora eu preciso sair desse lugar que eu estou. E aí, por que cultivar? Por que pensando? Quando eu tinha colocado o tema, eu falei, bom, vamos cultivar. Como é que eu faço isso? E me deu uma ideia de comparar um pouco o que é cultivar. Como é que a gente faz o processo de cultivo de uma planta? Porque conforme você faz o cultivo, a experiência que a gente tem, a expectativa que a gente tem é que a gente vai arrumar a terra, a gente vai colocar lá as sementes, a gente vai cuidar daquilo, porque a gente vai com expectativa, com esperança de esperançar que aquilo que você plantou vai crescer e vai dar frutos. Então, a mesma coisa eu queria fazer que a gente pensasse que o bom ânimo vai ser essa construção, esse cultivo, como a gente faria uma plantação, porque nós somos essa plantinha, que a gente vai crescer e vai ficar uma árvore frondosa, que não tem problema se está chovendo, se tem furacão, se não tem árvore, não está preocupada, né? Se vai, o que vai acontecer com ela. E ela vai dar frutos, independentemente de qualquer coisa. Então, só para comparação, para a gente ter um pouquinho de brincadeira nisso, a gente vai plantar, que nada mais é com ato de amor e dedicação, porque você tem que estar envolvido nesse processo de plantio, mas você faz o que? Você prepara o do solo, você faz o que? Remove a terra, fertiliza, você prepara primeiro a terra. Então, para a gente pensar nesse paralelo com a gente, como é que a gente faz com o nosso coração, como é que a gente faz com a nossa mente, como é que a gente cultiva esse bom ânimo. Então, vamos preparar tudo, vamos preparar a terra, preparar a gente, olhar para a gente como esse solo fértil que a gente tem, que a gente é. Então, vamos tirar os matinhos, tirar os pensamentos, tirar aquelas coisas, aquelas minhoquinhas que estão ficando ali. Ela é importante para fertilizar o solo, para você trazer o oxigênio para o solo, mas você sabe também que se ficar só minhoca também não dá. Então, todo um balanço, para a gente só não ficar tanto na palavra, mas brincar um pouco com esse paralelo do cultivo da planta, com essa questão de a gente preparar o nosso coração, de trazer bons pensamentos. Quando a gente planta, a gente sabe dessa natureza cíclica, e essa importância do cuidado constante. Então, na nossa vida também, é tudo cíclico. Lembra? Esquenta, esfria, enrola, depois desenrola. Esse ciclo da vida vegetal, desse cultivo, também com a gente. Trazer para a gente essa percepção para que o nosso desânimo não se infiltre de uma forma que você nunca mais vai sair dele. Ela vai ter, a vida tem um movimento, tem um processo que ela vai, nada é para sempre. Então, ela mesma vai ter esse processo e a gente vai ajudar com esse cuidado constante. A gente vai regar, a gente vai cuidar, vai trazer fertilizante para aquela terra. A mesma coisa com a gente. Esse pensamento, essa mudança de pensamento, essa renovação da nossa mente, tirar os pensamentos negativos e substituir por novos. Não tem como você tirar um negativo se você não colocar um positivo nele. É só assim que a gente consegue mudar e o nosso autoconhecimento. O que me leva, o que me tira do sério? O que, como eu sou, o que eu descubro de mim? Curiosidade com relação a quem eu sou. e trabalhar isso, para que isso possa conseguir dar frutos lá na frente. E uma coisa super importante para quem planta ou para quem faz brigadeiro, que é paciência e tempo. Eu não sei como vocês conseguem ficar ali. Tudo que eu olho de receita assim que fala que tem que esperar engrossar, eu pulo. É, não consigo muito esperar engrossar. Por isso que eu compro brigadeiro pronto. Porque é isso aqui. E aí, enquanto a gente não desenvolve, a vida traz situações que você vai ter que desenvolver paciência e tempo, porque se você não faz esse processo, adivinha, a vida te põe num processo que você tem que esperar e ter paciência. Então, acho que quem faz brigadeiro talvez já desenvolveu um pouquinho mais de paciência. Quem faz brigadeiro aqui? Quem gosta de fazer brigadeiro aqui? Vocês ficam lá mexendo, até engrossar. Adoro, vocês já têm um ponto, vocês já vão para o céu mais rapidinho. Não tenho umbral para vocês? Pois é. Viu? Paciência e tempo. Brigadeiro. E aí, uma coisa que a gente já sabe também, que o brigadeiro se aplica. Paciência e tempo dão mais resultado que força e raiva. Não dá para fazer brigadeiro apressado nem com raiva. Eu já tentei. então é isso, a gente vai aprendendo isso que é importante, talvez. Talvez eu tenha que ter uma experiência reencanatória na fazenda para entender esse processo de plantio, de esperar. Então, é bom eu aprender rápido porque a vida, porque sempre complica um pouco. O Eric deu um exemplo fantástico do jornalzinho. Quem estava aqui uma vez na aula dele, a gente vem com um quadradinho. Aí, talvez na próxima vida, nosso quadradinho fica menor. Eu vou tendo menos probabilidade. nessa vida, eu podia aprender a fazer brigadeiro. Talvez na outra eu vou ter que fazer o processo mais complicado. E aí é isso, a gente vai fazendo esse trabalho e vai ter uma colheita. Com certeza, colheitas que você plantar, você tem o fruto. E na colheita espiritual, a paz do espírito, a calma, a paciência, os frutos do espírito. O amor, a paciência, a calma, a gente vai indo. E aí, Jesus vai dizer para a gente que ele venceu o mundo e a gente fica se perguntando aqui. E eu vi uma vez uma coisa que me falaram que a pessoa falou assim para mim, a pessoa mais bondosa que passou nesse planeta foi crucificada. Qual foi o fim dele? Aquilo me incomodou tanto que eu fiquei pensando, nossa, ele só conseguiu ver isso de Jesus. Que Jesus foi um fracassado. Foi isso que ele tentou me dizer. Então, quando Jesus fala vencer o mundo, se a gente perguntar para o mundo se Jesus venceu ou não, o que a gente vai ouvir? Foi crucificado, né? Agora, cadê todos aqueles que crucificaram ele? E os imperadores? E os soldados? E tudo? A gente fala mais dele ainda do que quem crucificou ele. Então, que mundo é esse que ele venceu, que ele diz? O mundo da gente mesmo. No fundo, no fundo, a gente só vence a gente mesmo. E o convite é que a gente vence a gente mesmo. Que a batalha é mais difícil. Já vários filósofos já falaram que a batalha mais difícil é com a gente mesmo. Então, todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo, mas, notamente, para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Ou seja, a vitória do mundo é sobre si mesmo. E como é que a gente faz isso? No processo de ação, de servir. Então, sempre o convite é de ação, de coragem, de servir, para que você servir, você consiga fazer um movimento de se melhorar. Então, o vencer o mundo de si mesmo é o que eu consigo fazer com as minhas más tendências, com o meu orgulho, com a minha vaidade, com o meu egoísmo. É isso que eu venço. Porque eu acho que, talvez, seja mais fácil você vencer na parte material do que você vencer na parte espiritual. Porque você pode estar muito bem financeiramente ou numa posição privilegiada, vamos colocar assim, de dinheiro, de fama, de tudo, e o seu espírito está totalmente perturbado, totalmente, desequilibrado. Você vai fazer uma passagem da vida muito mais complicada do que uma pessoa que está num processo mais simples, com muito mais dificuldade, mas ela está com ela mesma, superando aquilo, buscando aquilo dentro dela mesma. E aí, a gente lembrar que nós somos espíritos, que nós temos a imortalidade, nós estamos fazendo um processo a cada vida, e cada vida a gente vai se trazendo melhor naquilo que eu falei no começo, e cada vida é uma oportunidade de a gente ir aparando as nossas preces. Esse fazer brigadeiro é muito longo, a gente vai aprimorando. Então, para a gente terminar, eu cheguei nesse texto do André Luiz, estou no livro Buscas e Acharas, e ele vai falar uma coisa que eu queria deixar aqui para a gente, que é isso aqui. guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante através de problemas e lutas na aquisição de experiências e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Então, tudo bem a gente ficar desanimado um pouquinho, mas a questão é levanta e vamos continuar. Levanta e vamos continuar. e eu queria ler para vocês uma coisa rapidinha, acho que vai dar tempo, nem coloquei aqui, mas eu queria ler para vocês. Tem um texto de Humberto de Campos, ele está com o irmão X ainda, de uma pessoa desanimada e foi buscar conselhos com o espírito amigo e esse espírito conta para ele uma historinha muito interessante, ele vai dizer o seguinte, conta-se que o espírito das trevas certa feita deliberou efetuar uma liquidação na loja de sua propriedade, colocando à venda as ferramentas de sua atividade usual. No balcão, desse modo, jaziam expostas muitas delas como os rótulos que as definem, as ferramentas do espírito das trevas. Ódio, maledicência, desespero, inveja, crime, tudo isso lá, as ferramentas desse espírito das trevas estavam em liquidação para ser comprado. Em meio de todas, porém, se sobressaía em dourado na forma de punha com o nome desânimo. Semelhante utensílio mostrava enorme desgaste, entretanto, era marcado como sendo o mais caro de todos. Então, essa ferramenta mais cara se chamava desânimo e estava lá o super gasto. E quando alguém indagou o motivo de preço tão alto, o espírito da sombra respondeu simplesmente essa ferramenta é a que uso com mais facilidade e a que me serve muito mais porque muito mais que as outras porque pouca gente sabe que ela me pertence. É por isso que abro com ela milhares de corações que não consigo descerrar com as outras. E uma vez que me vejo no íntimo dessa ou daquela pessoa posso manejar todas as demais à vontade conseguindo alcançar a realização de todos os meus empenhos. Então, para a gente pensar que o desânimo é uma porta que vai abrir para outros sentimentos, outras coisas que a gente faz. Então, para ele, ele usava essa ferramenta para atingir o nosso coração com outros sentimentos. Então, para a gente estar atento a não dar vazão para o desânimo. Mas o que ele está falando aqui é que está tudo bem a gente estar desanimado e a gente dá essa pausa que a gente não pode fazer é parar. A gente tem que seguir, tem que continuar, tem que caminhar. E aí, nesse quadro aqui eu vou trazer para vocês dentro desse texto aquilo que ele fala para a gente para a gente poder levar e tentar colocar em prática pelo menos alguma delas essa semana para que a gente possa cultivar esse bom ânimo e poder colher os frutos dele. E a primeira dela, é claro, eu não podia deixar de ser a oração, né? Pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Que a gente possa fazer mais conexão com esse plano espiritual, com esse fluido cósmico universal, com essa força que a gente está imerso nela. Pode nos ajudar. para que a gente possa trazer a nossa mente para receber, como Joana diz, ela chama que é uma... É... Isso é uma enxurrada de energia que vem no momento que você se conecta. E à medida que você faz isso, o seu corpo responde. A princípio, muito pouco. Às vezes, a gente faz oração e fala, nossa, mas eu fiz oração, não melhorei nada. Mas se você cultivar esse hábito, cada vez mais essa energia que jorra, ela vai te inundando. Então, conforme você vai, de novo, no hábito, na disciplina, cada vez que você faz oração, cada vez mais você sente essa força perto de você. Faça algo de bom. Se a gente está desanimado demais, a gente precisa fazer um esforçozinho para sair da nossa cadeira, da nossa cama, da nossa toca e fazer o bem para alguém. Ele fala, inclusive, fazer aquele favor que você está devendo para alguém há tanto tempo. Faz esse movimento. Essa ação de fazer alguma coisa por alguém vai tirar você também daquele movimento. Mesmo cansado, que a gente possa ter, nem que seja uma palavra de consolo para alguém, para a gente ler uma página edificante, quanto tempo a gente perde olhando coisas tão tolas na mídia e a gente vai, o pensamento vai, para um pouco e busca as coisas pelo menos edificantes, porque senão é tão tóxica. quem nunca vê uma coisa que te tira a paz o resto do dia? Por que a gente faz isso com a gente? Vamos procurar leituras que tragam coisas edificantes, vamos colocar o nosso pensamento para que aquilo dê como uma ferramenta para que a gente possa trazer um bom melhor para a gente. Tem conversação em que melhore o clima espiritual. Quantas conversas que a gente se entretene que você sai da conversa cansado às vezes. Isso acontece com vocês, você se encontra com um grupo de pessoas, você tem conversa, você vai para casa, parece que tiraram sua energia, porque a conversa foi tão vazia de conteúdo. Quando você tem conversas enriquecedoras, quando você troca isso, você se enriquece, você reanima seu ânimo, o outro te traz coisas para você pensar, eles estão cultivando o teu solo também, então o quanto que a gente tem que tentar mais, estar mais próximo de conversas edificantes e outra coisa também que muda a gente, ouvir palavras e instruções enobrecem os pensamentos. Palestras, música, YouTube, a gente tem tanta ferramenta na mão, filmes, o que é que a gente está assistindo? Eu só vejo filme de guerra, eu só vejo filme de desastre, eu só vejo notícias, eu não procuro nada de bom, eu vou ficar olhando só a enchente ou eu vou olhar toda essa movimentação maravilhosa que infelizmente a gente ainda precisa dessas tragédias para tocar a gente. Porque enquanto não tem a tragédia, a gente não move. Tem gente que tem família em lugares afetados que talvez nem sabia direito como eles estavam. Precisa uma tragédia dessa para que a gente lembre daquele familiar que mora num lugar? Será que a gente precisa ainda ser tocado por tragédia para que a gente olhe a dor do outro? Ou será que dá para a gente olhar antes de chegar nessa tragédia? Será que dá para a gente se associar associações que ajudam, que previnem, que ajudam com educação sanitária? Como que a gente pode se envolver? A gente ainda tem que chegar num processo desse para acordar, para a gente olhar a dor do outro. Então, o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, com quem a gente está discutindo esses assuntos? Com quem a gente está trazendo a solução? As conversas são Deus é injusto, que é um absurdo, o mundo está acabando, ou a gente está conversando com pessoas que falam olha, ninguém está abandonado, olha que momento que é difícil, mas a gente vai ajudar, eles vão receber ajuda, a gente vai fazer parte dessa ajuda. Qual é a conversa que preenche a gente? Qual é a conversa que põe a gente lá para baixo? É esse o convite que eles estão fazendo aqui. Visite aqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Nada melhor do que a gente parar e olhar ou ter a consciência que tem um hospital ou que tem alguém que está passando uma situação pior que a gente. Porque a gente olha para um lado onde está todo mundo feliz, maravilhoso, contente, mas a gente esquece quantos estão precisando de uma visita, às vezes. O nosso comprometimento, às vezes, de sair do nosso conforto, ir lá, dar conforto para alguém. A gente ainda tem a facilidade de ser ainda remoto. A gente pode ligar, pode mandar um WhatsApp, pode fazer um vídeo, a gente tem ainda a comodidade de não ter tempo de ir lá visitar, mas a gente pode mandar uma mensagem, pode perguntar como você está hoje. E, por final, atenda as tarefas imediatas que impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. aquilo que a gente está adiando para fazer, que a gente não fez ainda, que está na hora. Vamos começar. Começa, levanta e começa. Então, com tudo isso aqui, eu queria que vocês pensassem e tentassem colocar em prática alguma coisa quando chegar ao desânimo. A gente conseguir cultivar com essas atitudes para a gente não parar na caminhada, que a gente continue um lembrando o outro disso, porque é fácil a gente esquecer disso também. E para a gente lembrar sempre, orar sempre e nunca desanimar. E eu vou deixar com a mesma frase que vocês viram lá para a gente lembrar disso, que a vida é isso aqui. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria. Aperta e daí aproxa. Sossega e depois desenqueta. O que ela quer da gente é coragem. Ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da alegria. Simples assim. e ainda mais alegre no meio da tristeza, porque a gente sabe que é tudo passageiro e a gente vai conseguir chegar na nossa capacidade de espíritos melhores e um dia espíritos puros. E tudo isso vai ser tão mais fácil de passar e talvez outros planetas virão. Gente, um bom ânimo para vocês. tchau.